O cruzamento das ruas Purus e Potiguares na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, tem sinalização de pare na rua e nas placas. Tem até uma rotatória, mas mesmo assim, acidentes têm sido frequentes aqui. Só esse ano, nesse cruzamento aqui, já foram registrados 20 acidentes aqui, 20. Fora os acidentes fatais, né? Graças a Deus, esse ano ainda não teve um fatal. O povo não respeita, o povo não tem educação, não tem ética no trânsito, vira aquela bagunça danada. O jornalismo da Record Goiás já mostrou essa situação outras vezes. Essa semana, mostramos esse acidente envolvendo um carro e uma moto. O circuito de segurança mostra que nenhum dos dois respeitou a sinalização. O motociclista foi atendido pelo corpo de bombeiros com alguns ferimentos. A situação aqui é tão preocupante que comerciantes e moradores colocaram nas esquinas das casas essas estacas de madeira para evitar que, nos acidentes, os carros quebrem o muro e parem dentro de casa. A região é bem movimentada e a Rua Purus é linha de ônibus do transporte coletivo. Até a esquina de baixo é problemática. É fácil encontrar resquícios de outros acidentes espalhados para todo lado. Para os moradores, só a sinalização horizontal e vertical não tem resolvido o problema dos acidentes. Eles pedem outras soluções. O que resolveria aqui é um sinaleiro ou um redutor de velocidade. Essa rota ficou muito pequena por cruzamento aqui, que é muito estreito. A rua é muito estreitinha. E por ser uma linha de ônibus, é uma avenida de muito movimento. A partir do momento que mexe no bolso do brasileiro, ele põe a mão na consciência. Aqui é só isso aí para poder resolver. Ficou muito bem feito, ficou bonitinha a rotatória, mas não está resolvendo o problema nosso aqui.